Lá daqui na vez e todo mundo dança E o joaquinha, a dança e o joão Dança no ímã, dança no grão E dança no sombrio, dança no chão Só cantando girando, é, é Só cantando girando, é, ah Bateando o pé fazendo assim como eu Bateando o pé fazendo assim como eu Só cantando girando, é, é Só cantando girando, é, ah Bateando o pé fazendo assim como eu Bateando o pé fazendo assim como eu Ai Bateando o pé fazendo assim como eu Ai Bateando o pé fazendo assim como eu Muito obrigado Muito obrigado E por ter que ficar no jogo Sinto o pé É, tá, tá, tá Vai dar a equipe de imagem footko durant 5.000 roots U Farm über 9,000 10,000 5,000 7,000 3,000 6,000 8,000 7,000 1,000 8,000 6,000 7,000 7,000 8,000 9,000 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?